Deus não levanta adorador, adorador Deus procura, adorador Deus, adorador Deus, Deus procura, só que eu vou dizer porque Deus não levanta adorador, mas Deus procura, porque adoração é ato de reconhecimento, adoração não tem nada a ver com performance, se eu canto muito, se eu prego muito, não, não é isso que atrai Deus, adoração não tem nada a ver com autopromoção, adoração é ato de reconhecimento, eu vou provar na Bíblia, Isaías capítulo 6, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os pés, com duas cobriam os rostos, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, artigo definido, e toda a terra, está cheia, da sua, meu Deus, esse lugar vai tremer, toda a terra está cheia da sua, eu não sei quem é que vai pegar, lá no céu, diferente daqui, não tem repertório, lá no céu, não tem medley, lá no céu, o hino, é um só, e deixa eu já dizer um negócio aqui, Deus é apaixonado pelo nosso culto aqui na terra, por quê? porque aqui, nós cantamos, eu vim aqui, eu cheguei ao ministério de louvor, estava cantando com muita graça, com muita intensidade, e Deus é apaixonado por isso, logo após, veio o ministério de dança, eu quase saí dançando, no meio deles, só que eu estou com o corpo dolorido, aí não estou conseguindo muito me mexer, mas eu quase que saí dançando, porque Deus é apaixonado por isso, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos, louvores, aqui Deus gosta de medley, aqui Deus gosta dos nossos hinos, aqui Deus, eu imagino, é uma conjectura do pregador, eu imagino quando a igreja, primeira igreja presbiteriana, em contagem, eu imagino quando essa igreja começa a adorar, como eu estava vendo aqui os vasos adorando, eu imagino Deus lá em cima, debruçando na eternidade, e olhando aqui para baixo, dizendo, canta mais, adora mais, dança mais, porque isso é bom, e Deus gosta, só que lá, lá não vai precisar de medley, lá, não vai precisar de repertórios, lá, a adoração é uma só, santo, santo, ribanacharamaia, santo, é o senhor dos exércitos, e toda a terra, e toda a terra, e toda a terra, está cheia, eu não sei quem vai pegar, lá no céu, os anjos cantam santo, os serafins, cantam santo, os seres viventes, cantam santo, até os 24 anciões, cantam santo, 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 e esta conferência, já está se enchendo, ai meu Deus do céu, deixa eu ver se tem adorador aqui, daqui a pouco eu continuo, eu vou te dar 30 segundos, para tu encher essa casa de adoração agora, fala alguma coisa, para... olha para o vaso, que está perto de você ai, olha para o vaso, que está perto de você, olha para ele ai, vê se é adorador, vê se é verdadeiro adorador, vê se é verdadeiro, vê se é, porque adorar qualquer um pode, agora os verdadeiros, o pai procura, o pai procura, e eu acabo de receber uma informação do céu, Deus te achou, aqui, como a antulia vacia, pastor, e como é que eu sei, quando é verdadeiro adorador, porque adorador, quem é adorador, é aquele, que enquanto está adorando, o adorador desaparece, e quem está sendo adorado, aparece, verdadeiro adorador, é quando aquele que está pregando, desaparece, e aquele que está sendo pregado, ele aparece, que é isso pastor, eu provo, os serafins, estavam com o rosto, coberto, porque no ambiente da adoração, quem aparece, não é quem canta, quem aparece, não é quem prega, quem aparece, é aquele que está sentado, a cenoura massa, já tem adorador, lá na galeria, já tem adorador, deixa o céu descer, raral da roja, ae, e, Obrigado.